Ao tentar abordar um veículo na frente da unidade operacional de Tubarão, o veículo acabou por não acatar a ordem, empreendeu fuga. Os policiais realizaram acompanhamento tático e na altura do Morro do Formigão, esse veículo chegou a colidir com um barranco ali na região, onde um dos ocupantes foi preso e o outro se embranhou no mato e as buscas não obtiveram êxito em encontrá-lo. Foi verificado que o veículo, inicialmente, apesar de ter sido apresentada uma documentação, ele foi devidamente identificado e verificado que ele se tratava de produto de roubo. O condutor apresentou uma documentação falsa, na verdade, do seu irmão e foi identificado posteriormente como um foragido do sistema prisional do Rio Grande do Sul e o outro ocupante, possivelmente, foi identificado, já que havia uma outra carteira com documentação dentro do veículo, possivelmente do outro elemento que acabou se evadindo e o outro também era, sendo identificado como esse, da documentação dentro do veículo, também foragido do sistema prisional do Rio Grande do Sul.